Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terei muito o que dizer. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora o episódio com as perguntas dos meus queridos ouvintes do podcast Maré Sonora. Eu recebi vários questionamentos e acabei dividindo esse programa em duas partes. Então hoje você confere algumas perguntas dessas pessoas que estão curiosas para saber um pouco mais como é que foi viver por quatro anos em veleiro. Olha, a primeira pergunta, ela é uma pergunta que foi feita por três ouvintes do Maré Sonora. Pela Neuza e pela Marinês de São Paulo. Então, tinha que colocar essa pergunta em primeiro lugar, porque a Marinês é minha mãe e tia da Marina. E também pela Terezinha Patrícia de Manaus. Má, você já enfrentou uma tempestade em alto mar? E se sim, como reagir com segurança? Essa pergunta é muito interessante. É interessante também perceber que três pessoas, três ouvintes queridas aqui do Maré Sonora tiveram a mesma dúvida, né? Respondendo, assim, a gente nunca pegou nenhuma tempestade séria, assim, ao longo desses quatro anos. Porque existem recursos tecnológicos que você baixa no teu telefone celular ou no computador e aí você tem acesso à previsão de tempo bem precisa. Por exemplo, com três dias de antecedência, é quase 90% de acerto na previsão que você tem. Então, o ideal era fazer uma travessia com o planejamento prévio, analisando as condições. Se tinha alguma frente se formando, se tinha algum mau tempo pela frente. Mas a gente nunca pegou. A gente pegou, assim, algumas tempestades leves, mas nada preocupante. Por exemplo, se você baixar um programa que se chama Predict Wind, ele te dá todo um traçado da rota que você pretende fazer. Geralmente, esses aplicativos, esses programas, você faz uma assinatura e dispõe deles por um tempo que você escolher e foca na região que você estiver navegando. Então, é super comum as pessoas não usarem mais as cartas náuticas de papel e usarem as cartas náuticas eletrônicas, né? Esses programas eletrônicos, surpreendentemente, tem gente até que viaja com só um smartphone e ver a carta náutica no telefone. Então, é impressionante a quantidade de recursos tecnológicos que você tem. Você, se estiver numa travessia mais longa, não tiver acesso à internet, baixa, por exemplo, a imagem de satélite através de telefone satelital que você deve ter no barco ou então por rádio de alta frequência. E os recursos são vastos, assim, para você evitar uma surpresa desagradável. Mas é bem diferente, eu acho, do que as pessoas tinham há décadas atrás, né? Hoje em dia é muito mais fácil você ter esses acessos. Então, infelizmente, a gente teve uma ou outra tempestade, mas nada preocupante, daquelas coisas clássicas de filme respondendo essa primeira pergunta, Cacá. Agora eu vou fazer uma série de perguntas do ouvinte José Maurício, de São Paulo. Acho que vou fazer pela ordem, né? São várias perguntas aqui que ele mandou. A primeira, como foi o contato para você ser contratada? O José Maurício, meu querido primo de São Paulo, mandou uma bateria de perguntas. Jornalista queridíssimo, vamos lá, vamos responder a primeira, então. O contato aconteceu por meio do site findacrew.net, que é a principal rede de navegação online, enfim. Mas é super interessante porque, como a gente tinha conversado até no primeiro episódio aqui do Vinda Embarcada, você faz um perfil lá e aí procura os barcos de acordo com o que você deseja. Veleiro, barco a motor, balsa, tudo incluso. E dizendo se você quer ser pago, dizendo se você quer receber. Então, eu criei um perfil e aí nele eu dizia que eu não tinha experiência em navegação, mas eu queria aprender, tinha essa motivação de querer aprender a velejar. E o Diego, coincidentemente, estava querendo tripulação para a viagem dele. Então, a gente começou a conversar pelo chat do findacrew e aí a gente depois partiu para o Skype e continuou conversando por telefone. Então, a gente foi conversando por uns dois meses até que eu tomei a decisão de comprar passagem para voar em outubro de 2016. A gente começou a conversar em julho de 2016 e começo de outubro eu estava voando para os Estados Unidos, onde ele estava já. Talvez você já esteja falando um pouquinho da segunda pergunta do José Maurício, que é a questão da entrevista, né? Teve entrevista antes de ir para os Estados Unidos? Eram essas conversas pelo Skype? Como foi? É, começou pelo próprio site, daí o site permite que você passe os seus contatos, e-mail, WhatsApp, Skype. O Diego estava nas Bahamas na época que a gente começou a conversar. Ele já estava no barco, né? Ele tinha partido da Itália. Então, a gente continuou conversando pelo WhatsApp. E foram conversas... Eu perguntava minhas curiosidades, né? Como que ia ser... Tinha um monte de dúvida, insegurança por ser mulher também. Imagina, você vai viajar com uma pessoa que você nunca conheceu na vida. Mas ele tinha uma... Uma cara... Ele tinha uma... Uma cara boa, né? Ele tinha uma cara boa. É, ele tinha um semblante não de maluco, né? Não de psicopata. Me pareceu ser uma pessoa normal, decente e, né? Gente boa. E eu gostava das respostas que ele me dava. Então, tinha um senso de humor muito legal. E aí... Falei, ah, eu acho que dá para confiar nessa pessoa, né? E foi isso. Eu... Meus pais... Eu até tinha falado para ele, ó, você está para conversar com meus pais por Skype? E ele falou, ó... Claro, né? Sempre olhamos a nenhum. E até hoje ele me sacaneia, ele tira sarro porque essa conversa com meus pais nunca aconteceu, né? Ele falou, ah, mas e aí que ela pergunta? Seus pais não queriam falar comigo? Como assim? Eu falei, ah, pois é. Eu que, na verdade, estava na dúvida. E perguntava um monte de coisa falando que as pessoas queriam saber. Mas eu... Eu mandei uma bateria de perguntas para ele. Então, eu falei, puxa, desculpa a quantidade de perguntas. Mas se eu não fizer... Não fizer essas perguntas, não tem como saber, né? Você está no escuro, né? Falando com uma pessoa que você nunca conheceu na vida. Então, foi por aí. Foi engraçado. Mas foi bem descontraído. Não teve nada de formalidade, de entrevista, assim. Foi sempre virtual até que a gente se conheceu quando eu cheguei, né? Que ele me buscou em Miami, nos Estados Unidos. É interessante que você foi entrevistada e entrevistou também, né? Você fez as suas várias perguntas, como você falou. Falando em Estados Unidos, Ma, você já viajou para a Flórida sabendo quanto ia ganhar e o que você iria fazer? Não. Eu falei para ele, eu tinha um orçamento limitado. Então, eu falei, olha, eu estou disposta a trabalhar, tal, aprender, fazer o trabalho que uma tripulante normal faz, com a perte de externa, de manuseio de velho. Enfim, com o pessoal que faz o deckhand, que eles chamam, né? Trabalhar com as questões do barco em geral. Mas eu não tinha. Era tudo meio que em aberto, assim. Então, chega aqui que a gente conversa, vê como é que são as suas habilidades. Que ele sabia que era a primeira vez que eu estava embarcando num veleiro. E foi meio que, vamos ver quando eu chegar aqui como é que vai ser, né? Mas não houve estabelecimento prévio de que... O combinado era ir a bordo, participar da viagem e fazer um pouco de tudo, assim, né? Ele faz tudo também. Ele tem experiência de navegação já de 20 anos, mas ele também faz de tudo. Não só a manutenção do barco, como cozinhar, como lavar louça, né? Um pouco de tudo. A gente tem que ter essa troca. Eu não tenho coisas que eu não saberia fazer, que eu ajudo no que for da minha competência, mas é uma troca dos dois fazerem um pouco de tudo, basicamente. Aqui, continuando com as perguntas do José Maurício. Qual o tamanho do barco? O barco era um monocasco, um Benetot, da marca francesa Benetot, de 41 pés. Isso dá em metros, 12 metros e pouquinho. Tinha 12 metros e pouquinho de extensão por 4 de largura. Esse era o tamanho. E quantas pessoas comporta esse barco? Esse barco, ele é desenhado principalmente para charter, né? Ele é feito em grande escala por essa empresa francesa. Então, o que a gente estava, ele tinha três cabines, que teoricamente caberiam duas pessoas cada, mais a salinha, que poderia ser também transformada num sofazinho. A gente viajava sempre, basicamente, em duas pessoas, mas ele cabe de seis a oito pessoas, tranquilamente. Quando você fala charter, o que quer dizer? O que é um barco para charter? É um barco que as pessoas alugam para a temporada. Então, os donos de barco alugam para outra pessoa. A pessoa, por exemplo, vem da Grécia, aluga aquele barco, sai viajando com a família, ou então tem uma pessoa já contratada para ser o capitão. Mas é um barco usado para temporada, vamos dizer assim, para aluguel. Você era a única tripulante na viagem toda? Sim, desde que eu cheguei a bordo, sim. Mas a gente recebia alguns amigos do Diego, amigos bem próximos dele. A filha do Diego sempre vinha, todo ano. O meu irmão, o Rafa, veio com a namorada também, com a Fê, por oito dias, quando a gente estava em Tonga. Então, sempre vinha pessoas, quer dizer, sempre não, mas vinham pessoas bem próximas, uma média de, no máximo, dez a vinte dias, um pouquinho mais. Foram essas pessoas. Mas eu era tripulante oficial quando eu entrei. Em outras travessias que o Diego fez, em outras partes da viagem, houveram outras pessoas. E além dessas pessoas, Má, vocês chegaram a dar carona para alguém durante os percursos? Não, não. Uma vez um amigo nosso dormiu a bordo, porque a família dele, isso em Tonga, né, um amigo americano, os pais dele precisavam levar um irmão mais novo no hospital. Então, ele não queria ir, ele veleja de kite. Ele queria ficar velejando de kite. Ele dormiu com a gente para poder ficar ali velejando no dia seguinte e não ir para a cidadezinha, na vila, né, com os pais que iam ao hospital. Foi a única situação, entre aspas, de carona, né? A gente não chegou a se deslocar com ele, mas ele ficou com a gente um dia só para não precisar ir com os pais, no barco dos pais. Mais uma pergunta, Má. O Diego, ele saiu de barco da Itália e cruzou os dois maiores oceanos. Ele fez a travessia do Atlântico sozinho? Imagino que aqui seja a ideia dele ter saído da Itália e ir até a Flórida, né? E se sim, se foi isso que aconteceu, qual foi o trecho mais difícil? O Diego, na verdade, ele não saiu sozinho da Itália um ano antes. Ele teve, em trechos diferentes, pessoas diferentes. Ele saiu com um amigo próximo aqui da Itália e aí esse amigo teve que voltar para a Itália. Daí ele teve outras pessoas em diferentes momentos, assim, que foram amigos, que teve uma outra menina da África do Sul que ela estava antes da minha chegada, mas ela teve um problema de família e teve que voltar. Então, ocorreram outras travessias com outras pessoas. Eu perguntei isso para ele hoje, qual foi a parte mais difícil? Ele me disse, categoricamente, que foi sair. Partir da Itália foi a parte mais difícil, né? Então, é engraçado isso, porque às vezes a gente tem uma data para sair, mas o tempo não permite, não é seguro. Então, sair daqui da Itália em setembro de 2015 foi, acho que, a parte mais difícil, mais desafiadora. Conseguir sair. Interessante, mas então ele atravessou o Atlântico nesse primeiro momento, antes de vocês se encontrarem. Sim, ele atravessou o Atlântico, fez uma temporada no Caribe, foi para Cuba, depois ele voltou para os Estados Unidos. Ele ficou fazendo uma mini temporada no Atlântico antes de eu chegar em outubro, né? Aconteceu um pouquinho com diferentes pessoas, inclusive com a Alice, filha dele, em alguns momentos também. Porque juntos vocês exploraram mais o Pacífico. É, a gente ficou, na verdade, quando a gente saiu dos Estados Unidos, a gente ficou quase dois meses nas Bahamas. Sensacional, um dos lugares mais lindos do mundo, eu acho, da água mais espetacular do mundo. De lá a gente desceu para São Blá, que é um arquipélago na costa leste do Panamá. De São Blá a gente cruzou o canal do Panamá e atravessamos o Pacífico, né? Foi esse o roteiro, que é o roteiro tradicional, na verdade, de quem atravessa o Pacífico, né? Ou você vem da costa oeste dos Estados Unidos e não precisa atravessar o canal do Panamá, ou se você vem pelo Atlântico, cruza o canal do Panamá, né? E foi essa a nossa rota. Para você, Má, qual foi o maior desafio na viagem? Eu acho que o maior desafio foi a travessia do Pacífico. Por ser longa, por ser a primeira, praticamente a primeira travessia. Eu tinha feito uma travessia antes, que foi das Bahamas até São Blá, que durou uma semana, mas foi a mais intensa, a travessia mais desafiadora foi, com certeza, para mim, foi a do Pacífico. Quase 24 dias, sem parar, direto, da cidade do Panamá até a ilha de Fatuíva, nas Marquesas. Quase 4 mil milhas, né? Isso dá aproximadamente 8 mil quilômetros. E sem contato com terra firme, né? Uma travessia direto, só viajando, só velejando. Só velejando, né? Só escutando diariamente outros velejadores por meio do rádio de alta frequência, né? Que diariamente haviam essas rádios em que as pessoas dizem a posição por uma coisa de segurança, né? Essa chama Pacific Paddle Jump, né? Como se fosse um saltinho na poça da água, né? É uma piada até. Então, o pessoal todo dia reporta a sua posição e, consequentemente, também pega as posições das outras pessoas e dá um alô rápido e tal. Então, todo dia a gente escutava, de manhã e à noite, o posicionamento das pessoas e passava o nosso. Era a troca de conversa diária a bordo por 24 dias. Mais uma pergunta, Má. Em que moeda os tripulantes costumam ser pagos e como são feitos os pagamentos? Isso varia muito, né? O Find a Crew, você tem a opção de acordar com a pessoa que te recebe, com o dono de barco. Como é que vai ser, né? Você estabelece lá o valor, escolhe a moeda, escolhe o valor. Por exemplo, eu coloco no meu perfil que a parte que eu espero receber seria uma forma de, através da fotografia. Então, eu coloco um valor lá semanal e aí, se eu for escolhida para aquele barco, a pessoa já está sabendo que ela vai ser a minha cobrança, né? O valor que eu espero receber. Então, varia de acordo com o barco, varia de acordo com a nacionalidade do tripulante, do dono do barco. Mas é bem variado, é bem diverso de acordo com o que as pessoas acordarem anteriormente. Agora, eu vou fazer uma pergunta da nossa super querida Mônica, minha prima, sua irmã, lá de Floripa. Como reagir quando receber uma xícara de chá no meio da travessia? Essa pergunta, ela tem uma pesadíssima carga irônica da minha querida irmã. Porque ela sabe já a resposta, né? Que foi o seguinte, na travessia eu tive um episódio de atrito com o Diego, né? Por conta da minha oscilação hormonal. Então... A gente teve uma pequena discussão, né? Uma pequena grande discussão. E, enfim, ele me ofereceu uma xícara de chá, eu disse que eu fazia, não precisava. Eu estava num humor péssimo no décimo sétimo dia, assim. Aí, resultou que eu joguei, assim, o chá. Eu falei, não quero seu chá, muito obrigada, né? Um pouquinho pior, não nesses termos gentis. E ele ficou bem bravo, ele falou que isso não era comportamento aceitável, nananã. Que se eu continuasse assim, eu não ia continuar no barco. Enfim, foi um momento de bem estresse, assim. Juntou aquela coisa de já quase 18, 20 dias no barco. E as energias lá em cima, né? Os ânimos lá em cima. Mas tudo isso, assim, pra dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir fazer essa travessia, essa é a minha conclusão, né? Eu sem experiência nenhuma, só com a boa vontade e a... Naquele momento, não muito boa vontade, né? Mas com o desejo de aprender e com a vontade de conhecer outros lugares e outras pessoas e fazer essa viagem. Se eu conseguir, acho que qualquer pessoa consegue, né? É essa mensagem que eu levo desse momento crítico da viagem, né? Felizmente não aconteceu nada, assim. Hoje em dia a gente ri, hoje em dia é motivo de piada entre nós dois. Mas na hora foi tenso, né? Foi aquela coisa de confinamento, de nós dois que não nos conhecíamos há muito tempo. Então foi bem delicado, foi um mega aprendizado. Agora só pra eu visualizar, você jogou esse chá ao mar? Pra onde foi o chá? Eu joguei, veja bem, eu não joguei a xícara, eu joguei o chá ao mar. Então os peixinhos, tadinho. Talvez eu tenha queimado algum peixinho, mas enfim, tomara que não. Não, tá tudo certo. A gente tá muito risada quando lembra disso, né? E a Mônica mandou essa pergunta, eu falei, vixe Maria, ela vai querer que eu fale. Tá bom, vou contar pros meus ouvintes. Você acabou de ouvir o primeiro programa com as perguntas feitas dos meus queridos ouvintes aqui do podcast Maré Sonora. E pra você que enviou uma dúvida e percebeu que eu não respondi, não se preocupe. Na semana que vem, no segundo episódio, eu vou terminar de responder todas as perguntas. Um grande abraço e até a próxima.